Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso tê-los todos aqui hoje! E hoje nós vamos falar sobre o compositor russo Sergei Rachmaninov, ou Rachmaninov. Eu não sei, eu não falo russo, mas sobre esse negócio de pronúncia de nomes, eu sempre me lembro de um professor americano que eu tinha, que falava que eu pronunciava errado Vila Lobos. É de lascar, né? Então no final das contas, Rachmaninov, Rachmaninov, tá bom demais, tá bom? É o seguinte, este é um canal gratuito e antes de começarmos, gostaria de lembrar a você que eu preciso da sua ajuda para que esse canal continue gratuito. Já são quase 600 vídeos grátis de educação musical para qualquer pessoa que entrar aqui no canal. Então eu preciso da sua ajuda para continuar gratuito. Aqui tem vários profissionais trabalhando. Para você contribuir, ecai.com.br Um real resolve! Não deixa para o outro contribuir não, vai lá e contribui! Ok? Agora, se você não tem dinheiro nenhum, aí eu não quero o seu dinheiro, tá bom? Então tá aí, ecai.com.br Como você puder contribuir, ou se você tem PIX, se você quiser contribuir com o PIX, tá aí em vermelho o número 14212-894-000198, é o nosso CNPJ, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que têm colaborado, é fantástico ver o interesse por música clássica num país como esse, que precisa de tanta cultura, né? Nós temos nossa cultura brasileira maravilhosa, mas a cultura não circula, entende? O YouTube é um negócio fantástico, o Facebook é um negócio fantástico, porque eu posso dar aula aqui gratuita sobre temas que eu estudei no meu mestrado e que vocês podem aprender de graça aqui comigo, tá bom? Então vamos manter esta corrente funcionando, tá bom? Muito obrigado pelas suas colaborações. Vamos lá, então, sem mais delongas e enrolações. Seguei Rachmaninov. Compositor russo, da virada do século XIX pro século XX, ele é um compositor que a gente chama de romântico tardio. Romântico tardio, Mahler, alemão era romântico tardio, Richard Strauss, alemão também era romântico tardio. São esses compositores que, na virada do século XIX pro XX, se recusam a entrar no experimentalismo da música moderna. Aqui nesse canal nós não fazemos julgamento, a gente não diz fulano é melhor que ciclano, não existe isso. Mas, claro, você tem seu gosto pessoal. A maioria das pessoas que frequentam aqui o nosso canal gosta mais da música romântica do que da música moderna. É normal isso, exceto o povo mais jovem. Nós temos muita gente jovem aqui no canal, que eu acho muito legal isso. E o pessoal que nasceu no século XXI já tem muito mais facilidade de lidar com a música do século XX, que pra eles é música do século passado, né? Então, assim, é bem interessante isso. Nós, velhos, a gente se segura lá no romântico, porque a gente diz assim, meu Deus do céu! A música era tão bonita, por que que estragou? Não é assim não, gente. Uma hora a gente abre a cabeça. Rachmaninov era muito romântico, muito romântico. Então, a música dele é fácil de gostar. Não é uma música que a gente ouve e fala assim, gente, o que é isso que está acontecendo? Então, assim, é uma música linda de morrer. Você ouve a primeira vez e fala assim, ah, trem bonito. Mas não foi sempre assim. É por isso que eu acho interessante a gente estudar as coisas. As composições que Rachmaninov fez quando ele era jovem não foram bem recebidas. Então, a gente começa... Inclusive, eu preparei uma lista pra você lá no Spotify, que talvez vá decepcionar alguns, não é uma lista muito longa, uma hora e meia mais ou menos. Mas eu queria mostrar pra vocês coisas diferentes de Rachmaninov. Assim, coisas... Porque ele compôs pra vários gêneros diferentes. Ele compôs pra coral, você sabia disso? Muita gente não sabia disso. Pensa só nas peças pra piano dele. Então, ele compôs muita coisa pra voz, canções. E eu coloquei uma coisa de cada lá na lista pra você. Tá bom? Então, vamos lá. As coisas que ele compôs quando ele era jovenzinho, 18, 19 anos, por exemplo, a Sinfonia Nº 1 e o Concerto pra Piano Nº 1, foram muito mal recebidos pela plateia. E a Sinfonia Nº 1 foi um fracasso. E o Concerto pra Piano Nº 1, que eu acho lindo de morrer, o professor dele achou uma porcaria e falou pra ele, e falou, o Rachmanino, isso agora não vai dar certo. Não, não, isso é ruim demais. O rapaz entrou numa depressão profunda e passou anos sem escrever direito, sem escrever música. Então, é muito interessante, neste caminho, seja você compositor, seja você musicista, seja você violoncelista, seja você o que for, você entender que você nunca vai ser uma unanimidade. Rachmaninoff não foi, Beethoven não foi. Então, assim, eu coloquei lá o segundo movimento da primeira Sinfonia pra você ouvir. É lindo, é lindo de morrer, eu acho lindo aquilo. E o terceiro movimento do Concerto pra Piano Nº 1, o último movimento do Concerto pra Piano Nº 1, que essas duas obras foram rejeitadas pelo público e pelo professor dele. Então, eu quero que você ouça e veja aqui hoje, no século XXI, como a gente ouve isso e acha bonito, porque realmente é um trabalho muito bem feito de um jovem que não tinha 20 anos ainda. Então, assim, imagina, lembra quando você tinha 20 anos e você estava escrevendo música desse jeito? Estava não. Então, assim, é fantástico. Então, são as duas primeiras peças lá. Sinfonia Nº 1, movimento 2, e o Concerto pra Piano Nº 1, movimento 3. Fez terapia, entrou lá, e aí conseguiu vencer essa depressão e voltou a escrever. É muito interessante, porque o Concerto pra Piano Nº 2 dele, que ele escreveu em 1901, estreou em Paris, foi um sucesso avassalador. E aí virou essa maré de pessimismo dele. O Concerto Nº 2 pra Piano é espetacular. Inclusive, eu tenho uma palestra inteirinha aqui no canal sobre o Concerto Nº 2 do Rackmanino. Vai lá ouvir. Mas eu separei aqui o segundo movimento, que é lindo, lindo, lindo. É lindo, gente. Que coisa mais lírica. E foi um sucesso gigantesco quando estreou em Paris. E aí virou essa maré. Rackmaninov era de uma família uma milionária não, mas bem de dinheiro, russo. E você sabe o que aconteceu na Rússia em 1917, né? A Revolução Comunista. E aí todo mundo que tinha um pedacinho de terra, todo mundo que tinha alguma coisa, dançou. E não foi diferente com o Rackmaninov. Ele fugiu de lá, da Rússia, junto com a família. Foi uma confusão lascada. Ele já havia morado por um tempo em Dresden, na Alemanha, onde ele foi bem recebido. E, como eu falei, tinha passado por Paris e tal. Ele era viajado. Ele era realmente uma pessoa conhecida e querida. E... Mas aí, com a Revolução Russa, ele se muda para Nova York. E ele já havia estado em Nova York, em 1909, quando ele tocou o concerto número 3 de piano dele. Olha só que coisa impressionante. Ele mesmo tocou, solou. Imagina esse concerto. Ele solou o concerto para piano número 3 dele, em 1909, em Nova York, com Gustav Mahler, na regência. Olha que coisa impressionante. Às vezes a gente acha que esses músicos eram todos assim, tudo separado. Nada. Mahler era um grande maestro, muito influente, conhecido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos... Lembra que... Os Estados Unidos importaram, por exemplo, Dvozak, que escreveu a Sinfonia número 9, a Sinfonia do Novo Mundo. Dvozak escreveu nos Estados Unidos. Por isso que se chama Sinfonia do Novo Mundo. Dvozak foi importado para ser diretor do Conservatório de Nova York. Então, Mahler também trabalhou em Nova York e tal. Essa coisa toda. o Rakmaninoff trabalhou. Então, Nova York estava tentando ser influente nessa época. Foi um pouco depois que um monte de gente rica em Nova York fundou o Metropolitan de Nova York, fundaram o Carnegie Hall, essas salas de concerto grandes. Essa é a diferença dos ricos lá do primeiro mundo, gente. Nossos ricos é burro. Entende? O rico brasileiro é burro. é pão duro. Em vez de pegar o dinheiro e construir um teatro, o rico brasileiro manda para o paraíso fiscal, né? Os americanos também. Mas nós aqui, o rico brasileiro não doa o dinheiro para construir uma coisa. Entende? O rico brasileiro quer ficar mais rico ainda. Entende? A cultura que se exploda, não é verdade? Por isso que eu e você é que vamos segurar a cultura desse país. Se você ficar esperando o governo e o rico desse país defender alguma coisa, nós estamos ferrados. Sou eu e você. Pequeno desabafo, né? Mas vamos lá. Resumindo, o Rakmaninoff, quando chega em Nova York, ele é muito famoso, porque ele é um excelente pianista, ele é um excelente regente, Rakmaninoff era maestro também, além de compositor e pianista, ele era maestro também. E ele praticamente não consegue tempo para compor, porque precisando ganhar dinheiro, e a fonte de dinheiro dele era a música dele, ele trabalhava sem parar. Então, depois que ele se mudou para os Estados Unidos, ele só escreveu seis peças. Que coisa impressionante, né? Toda a produção musical dele, de composição, foi anterior a ele mudar para os Estados Unidos, exceto por seis composições que ele fez depois. E ele morreu, ele mudou para os Estados Unidos em 1918, e morreu em 1943, nos Estados Unidos. Mas só escreveu seis peças, porque ele trabalhava sem parar como performer, né? Como pianista e como maestro. Muito interessante isso. que mais? Ele viveu em Nova York de 1918 até 1942. Em 1942, ele se mudou para Beverly Hills, lá do outro lado, no Pacífico, onde é, em Los Angeles, Beverly Hills fica em Los Angeles, é onde moram as estrelas de Hollywood, Carmen Miranda morou lá, talvez morasse nessa época lá em... Acho que morava mesmo, claro, em Beverly Hills. E aí ele morreu em 1943, um ano depois de se mudar, porque teve melanoma, olha que coisa, né? E teve melanoma, e morreu um mês depois de receber a nacionalidade americana. Então tá aí, um pouquinho sobre a vida do Rachmaninoff, compositor impressionante. A lista que eu preparei para você tem lá. Eu já falei sobre a sinfonia número um e o concerto para piano número um e o concerto para piano número dois, que eu coloquei também o movimento lá. Aí, algumas peças diferentes que eu queria que você conhecesse, e hoje é uma palestra de estudo. Então a lista, eu queria que você ouvisse com carinho, para você aprender um pouquinho mais sobre o Rachmaninoff. Então, primeiro, uma das peças mais amadas dele é o Vocalize. O que é o Vocalize? É uma peça sem letra. É uma música, uma canção que não tem letra. Ela tem só vogais, ok? A Baquena Brasileira, o número cinco, tem um pedaço dela que é o Vocalize. Né? etc, 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 né? Vai ouvir a palestra do Villa-Lobos, vai ouvir a palestra que eu fiz sobre a Baquena número cinco. Mas o Vocalize do Rachmaninoff é belíssimo, é lindíssimo. a um... a um... e eu coloquei duas versões lá pra você com sopranos pra você comparar a primeira que eu acho a mais bonita ou pelo menos a que eu achei mais bonita é com a Ana Mofo Ana Mofo é uma soprano norte-americana do século XX e é uma gravação histórica então ela tá recondicionada pra melhorar a qualidade mas é uma gravação incrível com a Ana Mofo cantando e o Leopold Stokowski que é um inglês que foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial Leopold Stokowski trabalhou com o Walt Disney naquele filme fantasia ele era o maestro daquele filme fantasia e o Stokowski veio com um navio norte-americano da marinha americana estacionou lá na Baía da Guanabara e gravou muitos temas brasileiros o USS Uruguai eu acho que é o nome do navio tinha um estúdio de gravação dentro e o Stokowski veio pesquisar música brasileira então Cartola gravou lá nessa época na década de 40 Vila Lobos gravou foi muito interessante esse disco você encontra inclusive então é um maestro muito importante historicamente e ele gravou então essa versão do Vocalize com a Ana Mofo é lindo dura quase sete minutos se não mais um pouco lindo, 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 lindo eu acho a versão mais bonita mas eu coloquei também pra você comparar uma versão que eu acho linda também mas é completamente diferente com a soprano norte-americana também Kathleen Battle que essa está ainda em atividade a Kathleen Battle gravou isso ao vivo no Carnegie Hall com piano a versão da Ana Mofo é com orquestra eu quero que você compare essas duas gravações hoje é a aulinha de nerd de geek ok? pra você curtir compara o Vocalize com a Ana Mofo com orquestra bem lento e o Vocalize com a Kathleen Battle soprano que ela faz com piano ao vivo no Carnegie Hall qual que é a diferença? ao vivo você não pode errar é um suor lascado então ela faz muito mais rápido pra aguentar porque ela está cantando um recital tem muitas outras músicas e tal então eu quero que você compare isso a realidade ele dura em vez de sete minutos ele dura quatro minutos é a mesma música mas ela precisa fazer mais rápido senão ela não dá conta porque está ao vivo você não está ali no estúdio grava quatro vezes não tem nada disso ao vivo é uma vez então eu quero que você compare é lindo as duas versões são lindas mas eu quero que você veja a diferença de uma pra outra tá bom? depois uma música uma peça em russo uma canção também chamada A Pequena Ilha só que é em russo eu não sei como é que fala isso em russo mas com uma soprano russa chamada Olga Soznovskaya ou algo parecido é lindo mas você vai ouvir uma influência meio americana meio jazz alguns acordes parecem jazz lembra que Rachmaninoff quando escreveu estava nos Estados Unidos então é interessante isso ele tinha influência do jazz que havia mesmo que ele não estivesse agora eu não tenho certeza se ele já morava nos Estados Unidos mas resumindo o jazz fazia tinha influência ele teve em Paris o jazz tinha uma influência grande em Paris então você vai ouvir uma música que tem umas harmonias meio jazzísticas pensa em Ravel Forré essa coisa assim tudo meio misturado ok? depois eu coloquei dois corais é impressionante Rachmaninoff tinha uma um carinho muito grande pela pela igreja ortodoxa russa a igreja ortodoxa russa tem sons muito interessantes quando você lembra do Tchaikovsky a abertura 1812 do Tchaikovsky começa com um hino da igreja ortodoxa russa linhas sustentadas parece um pouco a renascença do ocidente então eu coloquei duas duas canções coral é maravilhoso um é a véspera que é um movimento só é uma peça longuíssima é o vigília noturna então assim vigília pra noite inteirinha mas eu coloquei um movimento lá que se chama ó luz serena é pra coral e solo de tenor lindo de morrer e coloquei uma ave maria também da igreja ortodoxa também em russo ok o pessoal do meu coral já cantou isso aqui então duas peças muito intensas assim muito você vai sentir essa coisa escura assim um negócio ok muito russo depois tem uma sinfonia interessante ele escreveu algumas sinfonias mas assim essa eu acho muito interessante me lembra um pouco o Respig também o Torino o Respig o compositor italiano essa sinfonia se chama Os Sinos lembra que os russos acham que o sino é a voz de Deus quando toca o sino numa igreja russa eles acham que o sino é a voz de Deus ok a mesma coisa que o francês achava que é o órgão de tubo o russo acha que é o sino então a sinfonia a sinfonia coral uma sinfonia coral chama-se Os Sinos porque que é a sinfonia coral que além de orquestra tem coral então eu botei dois movimentos lá o primeiro movimento que se chama Sinos de Prata tem um solo além da orquestra e coro tem um solo de tenor e o segundo movimento lindo lento que se chama Sinos de Ouro que além da orquestra tem um coro feminino e soprano uma soprano tá e pra terminar a lista eu coloquei o que talvez seja a peça mais famosa dele que eu já falei também já fiz uma outra aula sobre ela que é a rapsódia sobre um tema de Paganini é uma rapsódia pra piano é uma gravação muito importante também que é com o pianista polonês Arthur Rubinstein que viveu quase 100 anos é um pianista do século XX nasceu no século XIX mas morreu acho que em 80 1980 por aí pianista polonês que veio ao Brasil muitas vezes se apresentou no municipal do Rio de Janeiro gostava muito de Vila Lobos gravou obras de Vila Lobos o Rubinstein ele tinha uma uma alma exploradora muito interessante o Arthur Rubinstein então ele viajou pra América do Sul várias vezes conheceu Astor Piazzola por exemplo conheceu a ginasteira lá na Argentina então ele tem um trânsito por compositores desde Chopin até não que ele conheceu Chopin porque Chopin morreu em 1840 eu acho mas assim ele tinha um trânsito entre compositores desde o romântico até o moderno ele gostava de gravar compositores modernos pra manter viva a tradição o Rubinstein funcionava meio como um ecai sabe assim de manter tradições vivas é exatamente mas essas variações sobre um tema de Paganini é uma peça muito interessante porque é sobre aquela variação é sobre aquele tema etc ok mas essa peça foi tão famosa que Paganini que era um violinista italiano escreveu a peça foi tão famosa que vários compositores escreveram variações sobre isso então um foi Liszt e o outro a Rakmaninov que escreveu essas variações como se fosse um concerto pra piano e orquestra é muito interessante mais interessante ainda é que ele meio que brinca com as variações e eu achei essa gravação que além de ser muito importante com o Rubinstein ela divide cada variação em uma faixa diferente é como se fosse uma uma edição didática pra você que tá estudando junto comigo a obra do Rakmaninov entender o que é tema e variação então por exemplo ele começa como é um compositor moderno ele faz uma brincadeira em vez de começar com um tema como todo compositor começa um tema e variação ele começa com a variação ele começa com a primeira variação depois ele apresenta o tema que é esse que eu cantei e depois ele continua com as variações você vai ouvir com cuidado as variações especialmente a variação número 18 que é a mais famosa delas a mais longa também que é lindo de morrer e aí você vai você vai lembrar daquele filme em algum lugar do passado somewhere in time que é da minha juventude eu chorei 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 que é lindo de morrer e usa essa gravação então tá aí antes de terminar antes de ir embora hoje eu já dei um xilique hoje eu dei um xilique mas tem um outro xilique aqui que é muito interessante e é sobre Rachmaninov sobre a percepção de Rachmaninov existe um dicionário um grande dicionário inglês que se chama Grove g.ro. g.ro.v. grove grove gove's Groves desenvolvimento of music and musicians é um dicionário que tá aí há século há mais de um século e ele realmente é há uma sumidade sobre música. É realmente um dicionário escolar e tal. Na edição de 1950, na verdade, hoje eu li que é de 54, eu achava que era na edição de 1950. Mas resumindo, na edição, uma edição do meio do século XX, aparece o verbete Rachmaninoff lá. Assim, são algumas linhas só em que fala que Rachmaninoff é um compositor ok, russo, e a obra dele não vai durar porque é um negócio meio foco de artifício e tal, essa coisa toda. E é claro que nas edições subsequentes do Groves' Dictionary of Music and Musicians, eles se retrataram e tem lá várias páginas sobre o Rachmaninoff falando que é um compositor espetacular e tal, papapapipi, as influências e tal, essa coisa toda. Por que eu sempre gosto de citar isso? Primeiro porque foi meu professor de História da Música, Dr. Michael Buds, lá nos Estados Unidos, que nos fez ir na biblioteca da faculdade e ler esse verbete pra gente ver como o Rachmaninoff era visto em 1950. E depois ele fez a gente ir na biblioteca de novo e ler o mesmo dicionário, só que numa edição de 50 anos depois, e ver que até dicionários são parciais. Não há imparcialidade. E essa história do Groves com o Rachmaninoff acabou se tornando uma espécie de símbolo para músicos de como tudo evolui. Entende? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem sempre que ler qualquer coisa com olhos críticos. Você nunca deve aceitar nada. Você lê um negócio, achou meio esquisito, é porque ele deve ser esquisito mesmo. Você lê, eu procuro uma segunda fonte. Outro dia alguém me perguntou onde é que eu acho as coisas aqui pro canal? Uai, gente, a cultura geral é você vai lendo tudo que você achar pela frente. E você compara. Entende? Quem falou isso? Quem falou isso gostava do músico? Quem falou? Por que ele tinha essa opinião? Então, por exemplo, a abertura 1812. Se é um russo falando sobre a abertura 1812, vai ter um tipo de opinião. Se é um francês falando sobre a abertura 1812, vai ter uma outra opinião. A abertura 1812, nós sabemos que é do Tchaikovsky, não é do Rachmaninoff. Mas toda essa história, todo esse meu xilique, meu segundo xilique da aula de hoje, é sobre isso. É sobre a gente não poder confiar. Não é uma questão de ser desconfiado. Nós estudantes, eu e você estudantes, a gente deve desconfiar por natureza. Ok? Faz parte da nossa jornada, do nosso caminho como aprendizes. Ok? Eu e você. A gente erra. Eu já errei muitas vezes. Já fiz vídeo aqui com informação errada. Eita, me retratei depois. Amanhã mesmo saiu. Tá bom, gente? É isso, meninos e meninas. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado por a sua companhia. E a gente se vê em breve. Agora vai ouvir a lista que eu preparei pra você, que tá linda de morrer. Tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente. Obrigadão e boa noite.